Fala aí meus nobres, tudo bom? Aqui é o Lex, e eu vim aqui dessa vez pra falar sobre algo mais sério. Vocês me conhecem e sabem que eu sou um cara brincalhão, mas esse vídeo aqui é necessário. O nosso canal foi totalmente desmonetizado, e sim, eu tô falando o nosso porque vocês também são parte. Apesar de o dinheiro não ser o foco principal, uma consequência do nosso trabalho é claro, ele me ajudava muito em casa, por conta da minha avó. Pra quem não sabe, eu moro junto com a minha tia, pra juntos, né, cuidarmos dela. Porém, a minha tia acabou sendo demitida, e ficou tudo pra mim essa tarefa. O dinheiro que vinha do YouTube era direcionado pra remédios e fraldas. Faço isso porque eu realmente amo ela, e por gratidão. Acho que o ser humano tem que ter gratidão com as outras pessoas que ajudaram ele. Então, como ela e meu avô cuidaram de mim, hoje, eu que faço isso. E pra que eu possa continuar ajudando ela, eu criei um Apoia-se. E pra quem não sabe, o Apoia-se funciona da seguinte forma. Eu crio metas, e vocês, que puderem, é claro, também não quero tirar de vocês pra mim, os que puderem, estarem contribuindo, e com base nos valores que vocês oferecerem, eu também vou dar uma recompensa pra vocês. Lá pode ser utilizado tanto o cartão como o boleto. Então, se você gosta de mim e do nosso canal, dê uma olhada lá, sem compromisso. Se vocês gostarem e puderem ajudar, eu vou ficar muito agradecido por conta de você estar ajudando aí diretamente a minha avó também. Agora, se você não puder ajudar, não tem porque você se sentir menos especial, você sabe disso. Todos vocês aí estão no meu coração, já que todos vocês ajudaram o nosso canal a chegar aonde ele tá. Então, se você não pode ajudar dessa forma no Apoia-se, ajuda dando aquele like, compartilha, divulga com os amigos aí pra gente tá atingindo o máximo de corações possíveis. E não se preocupa, eu não vou parar o canal e eu nem vou desanimar. Se eu tô passando por essa fase difícil, é pra mim aprender algo com isso. Então, a minha fé não vai ser abalada de modo algum. Pra que eu possa tentar reatar a parceria com o YouTube, vai levar alguns meses, e eu talvez tenha que excluir alguns vídeos aí do canal. Mas, caso eu tiver de excluir, eu vou salvar eles antes, pelo menos o áudio, e vou fazer uma playlist lá no SoundCloud, pra que vocês possam ouvir, né? Os que gostam aí não vão perder o som de jeito nenhum. Então, chega mais e me dá aquele abraço bem forte, porque eu vou precisar bastante da força de vocês nesse momento difícil. Continuem comentando como vocês sempre fazem, continuem chegando junto, porque isso sempre me motiva mais, sempre me faz querer tá postando mais e mais vídeos aí pra vocês. E se você for menor e quiser ser um apoiador, pode mostrar um som meu aí pros pais de vocês, e eles vão ver que o que eu passo na letra é algo pra você levar pra vida, que é uma letra com alma. Então, eu tenho certeza que ele vai entender que você tá assistindo um canal bacana. Então é isso, galera. Um abraço, um beijo no coração, tamo junto sempre, bora se reerguer mais forte. Vídeo toda terça, às 6 horas, e live toda sexta, às 8 horas da noite. Vejo vocês lá, hein? A nobreza vem de dentro, é o ato de ajudar. Deixa o like, compartilha, se inscreve se gostar. Tchau, tchau.